Música Todos atentos para entender e sair daqui sabendo mais sobre o ensino no semiárido brasileiro. No auditório principal da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, professores, estudantes e pesquisadores estão reunidos no quinto workshop de educação contextualizada nesses territórios. A gente tem uma cultura que se faz mais, vamos dizer assim, definida pelos outros do que construída autenticamente pelos sujeitos semiáridos que foram negados. Então, entender um pouco da decolonização, trazer à tona esse processo histórico, cultural que a gente foi submetido ao longo da nossa história e tentar romper com essa perspectiva. Fazer, trazer como algo principal de todas as discussões, os próprios povos do semiárido, a sua cultura, um currículo escolar que dialoga e que fala dos sujeitos como afirmação e não como negação do semiárido. Até sexta-feira, cerca de 150 inscritos vão participar de mesas redondas, grupos de trabalhos e discussões. Um dos objetivos principais desse workshop é discutir novas perspectivas e visões para a educação contextualizada com o semiárido. Discutir a questão da autonomia dos territórios e a decolonização da cultura, da decolonização dos currículos escolares e da afirmação dos territórios tradicionais, seja os territórios indígenas, seja os territórios quilombolas, das comunidades tradicionais. E dentro de tudo isso aí, é a educação contextualizada para a convivência como algo fundamental no empoderamento dos sujeitos que habitam, que vivem esse semiárido brasileiro. O evento, que é organizado pelo Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos e o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Contextualizada com o Semiárido Brasileiro, nessa edição discute também a necessidade de abordar esse tipo de ensino para fortalecer a região e as culturas indígena e quilombola. A professora Alderian veio de Cícero Dantas para apresentar no evento suas experiências com o projeto Cisterna nas Escolas, implantado na cidade baiana. A água também é uma questão de alimentação, é uma questão de nutrição. A água de boa qualidade permite que você tenha saúde, né? Então foi pensando nisso que o programa foi implementado em nove municípios, foram 84 escolas, 175 professores fizeram a formação, né? E dentre eles a gente percebe a falta de conhecimento do território semiárido, né? Que a gente tem falas de professores que dizem assim, eu nunca tinha visto, eu via a Cisterna como um mero reservatório de água, mas não sabia que ela tinha todos esses temas para ser discutido, que nessa formação é discutido a problemática histórica, colonial, análise de conjuntura desde o Brasil colônia, né? Até hoje o porquê da questão da educação, que é uma educação não contextualizada e que termina empurrando as pessoas do campo para as cidades. Para Priscila, que é estudante de pedagogia da Uneb, as discussões do workshop são uma oportunidade para a implantação da educação contextualizada no ensino público das escolas. Por ser um assunto novo, né? Que já vem há algum tempo sendo discutido, mas infelizmente a gente não tem essa preocupação na rede pública de estar abordando esse assunto. Então, uma das problemáticas é exatamente essa, de o professor ter o conhecimento de estar passando, de estar se apropriado da temática, entendeu? E é realmente uma das problemáticas, é poder chegar, sair do âmbito da universidade para a educação.